Música Está mudado, tá, tá mudadinho sim Velha que é moço e velho só que é brotinho Está mudado, tá, tá mudadinho sim Velha que é moço e velho só que é brotinho O cérebro de hoje em dia não quer saber das leinhas Passa a semana inteira correndo atrás de mocinha Quando passa a mulher boa, bonitinha e chagosa O velho se arrepia parecendo um galo índio querendo franquinha nova Está mudado, tá, tá, mudadinho sim Velha que é moço e velho só que é brotinho Está mudado, tá, tá, mudadinho sim Velha que é moço e velho só que é brotinho Se alguma linda bola balançando a traseira O velho fica assanhado querendo um prazer besteira Quando chega o momento, o velho mostra serviço Coitado, padece tanto, sua mais que pai de santo Para desmanchar feitiço Está mudado, tá, tá, mudadinho sim Velha que é moço e velho só que é brotinho Está mudado, tá, tá, mudadinho sim Velha que é moço e velho só que é brotinho Quando o verde não dá conta, o greve se desespera No meu tempo de rapaz nesse trem eu era fera Agora estou cansado, não dou conta do início Hoje eu não consegui, mas posso lhe garantir Menino, eu já fui com isso Está mudado, tá, tá, mudadinho sim Velha que é moço e velho só que é brotinho Está mudado, tá, tá, mudadinho sim Velha que é moço e velho só que é brotinho Bota a lenha na fogueira, vou mostrar como é que faz Tem tanta mulher bonita e cada vez chegando mais É hoje que o bicho pega, toca tudo o que vier A festa só fica boa quando tem muita mulher Tomo pinga com cerveja, uísse com guaraná Até amanhecer o dia eu quero fobosear Puxo folha e são foneiro, vou cair no arrasta-pé E eu no lombo do burro e eu nos braços A mulher só se vê todo pulando em festa de odeio Onde tem mulher bonita, pode crer que eu tomei Sou cowboy apaixonado, não sou caldo e arrasta-pé Nos braços de uma morena, faço tudo o que ela quer Só se vê todo pulando em festa de odeio Onde tem mulher bonita, pode crer que eu tomei Sou cowboy apaixonado, não sou caldo e arrasta-pé Nos braços de uma morena, faço tudo o que ela quer Bota lenha na fogueira, vou mostrar como é que faz Tem tanta mulher bonita e cada vez chegando mais É hoje que o bicho pega, toca tudo o que vier A festa só fica boa quando tem muita mulher Tomo pinga com cerveja, uísque com guaraná Até amanhecer o dia, eu quero fobosear Puxo folha e são foneiro, vou cair no arrasta-pé E eu no lombo do burro e eu nos braços A mulher só se vê todo pulando em festa de odeio Onde tem mulher bonita, pode crer que eu tomei Sou cowboy apaixonado, não sou caldo e arrasta-pé Nos braços de uma morena, faço tudo o que ela quer Só se vê todo pulando em festa de odeio Onde tem mulher bonita, pode crer que eu tomei Sou cowboy apaixonado, não sou caldo e arrasta-pé Nos braços de uma morena, faço tudo o que ela quer Eu não conseguia esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mas a recada eu somente já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A sua vida não vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quiser me dar um castigo Já cheio de amor Pode voltar Eu não conseguia esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recada eu também Manda recada eu também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quiser me dar um castigo Já cheio de amor Pode voltar Eu não conseguia esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor